Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E partidinha de hoje, jogando com o Tier 8 pesado britânico premium Caernervon, Carnavrumvrum, Titio costuma chamar essa criança Tanquinho do Reload absurdo, tá perto dos 4 segundos e meio Um pouco mais do que isso, mas é suficientemente Pra você conseguir dar muito permatrack E eu acredito que esse seja um dos pontos mais fortes desse tanque Partidinha aqui padrão pessoal, eu tô trazendo pra vocês Eu tenho jogado bastante com 703, tentando pegar a bendita terceira marca Mas eu já tô quase pra desistir porque é uma partida boa ou uma partida ruim Quando você cai numa partida contra o Tier 10 Complica muito pra você subir a marca de um pesado do Tier 8 Eu acho que é muito mais limitado você jogar com um pesado bottom tire Do que jogar com um leve ou um médio Porque o pesado você tem que ir ali muitas vezes pros pesados E você não consegue ali fazer tanta coisa além de assistência E fica muito fácil você ser furado Falando particularmente do tanquinho aqui É um tanque que eu gosto, mas não é dos meus favoritos Porque eu prefiro tanques com alfa maior do que esse daqui Que é um alfazinho de 230 Tem uma excelente penetração Eu jogo bastante com munição gold com ele Não é um tanque que você gasta muito atirando Então se você tiver uma conta premium você consegue jogar com munição gold Aí você vai ter a PCR pra atirar à distância É um tanque que tem uma dispersão e movimento muito boa Dá snapshot muito bem E ele é muito bem blindado aí pro tier dele O grande problema dele é justamente o que? Essa cúpulazinha aqui Tirando isso é um tanque que eu gostei Tem gente que não gosta, tem gente que gosta Tem gente que fala que toma tiro fácil na torre Mas não acho que seja tão fácil assim Você vai ver aí agora O permatrack desse tanque é a coisa mais fácil Mas olha só Tiro aí foi agora no chão E eu não consegui dar o permatrack No Tiger P ali Perdi a oportunidade de estar matando ele E falando da partida em si Partida do tier 7 jogando como top tier Então Sem artilharia Ou seja, eu tô aqui no meio Tô jogando tranquilo Ainda ontem fui jogar uma partida Tinha artilharia Cara, tomei 976 de damage Justamente nessa posição aqui Mas no lado oposto E você jogando aqui pessoal Eu acho que eu já falei isso já Outras vezes em outros vídeos Fica muito tanque preso ali na linha 1, linha 2 E isso aí é uma perda de tempo absurda Eu acho que foi no vídeo do IS-3A Que eu falei a respeito E você vai ver isso aí acontecer com muita frequência Você vê aí Tiger P tá no permatrack Não tem quem saia do permatrack De um tanquinho desse Que um reload de 4.5 É... É... 4.5 não Perto disso Mas vou estar me dizendo aqui Me referindo a 4.5 E olha só O IS-2 me deu um tirinho Tomou um snapzão E titio também aqui Tô com 1.070 de HP Tomei alguns tiros É lógico É... Tô fazendo controle do meio de mapa Que eu acho importantíssimo É um tanque que tem torre Então vem pra cá que você vai ser feliz É... O grande problema É quando o time inimigo Vem ali pela linha 9 Fica atirando aqui Consegue avançar por ali Mas você vê aí O time dele está inteiro Ali por baixo E... Eu tô bem tranquilão aqui Cara Não tem... Não tem muito o que me preocupar não É... A única coisa que pode me preocupar aqui É o WZ-131 Que tá me... Tá me bloqueando Tá? Ele tá ali Counterando Essa posição No lugar ali Onde ele tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele tá mais ou menos ali Perto do T-26E5 ali Vamos lá Ó Oferenda de Exu Meu Deus do céu O malucão Passou ali Tomou E olha só Esse WZ-131 Tava me perturbando E... Já toma logo um tirão na track E é o que eu falo Cara O tanquinho Esse reload É um reload Muito Muito Bacana O time dos caras ficou completamente retraído ali Não teve domínio do meio Tentou Mas eu tava aqui E consegui Dar uma parada Nesse controle deles no meio E de tio Vem agora aqui pela pontinha Tô tranquilão Só tem o IS-3 Tá lá no fundo É... Pode ser que ele tivesse voltado Mas não Lá tá ele ainda E agora Tá essa T25 Os revs do time inimigo E não consegui Fiquei na primeira classe Fiz até um post no face E... Dias depois Consegui fazer aqui Você vê que eu fui exportado Já sabia que Tava por ali Alguma coisa me exportando E olha só Quem é que resolveu Dar o ar da graça Hellcat Super Hellcat Tá numa posição de controle Excelente Mas... Se vacilar Toma damage É um tanque que não tem Muita blindagem aí Então... Fica fácil De tá acertando ele E olha só Ficou com 7 HP agora Tá no track E tomou Acho que o E25 Matou ele Exatamente E25 Matou ele ali Do morro E agora Tô com 3 970 de damage Fui dar esse tiro E olha só Quem que apareceu Virado pra cá Essa T28 Prototype Me deu um belo De um tiro Tem um reloadzinho longo Aproveitei Pra dar mais um disparozinho Nela Tentar Esse tirozinho ali No cabecinho Apesar de ter sido Inútil O primeiro Olha só o segundo Não consegui E essa T28 Tô furando com facilidade Tirinho De cima pra baixo E é isso aí Cara Partidinha já vai chegando Aqui ao final Vou deixar pra vocês O resultado Tá Vai tá nos comentários E quando eu tiver Uma outra partidinha Bacana Eu vou trazer Peço desculpa Se essa partida Não foi aquilo Que vocês esperavam Mas Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais pessoal